Eu não dói, eu não dói, não dói, na deus Chorei, chorei, não aguarda, não choro mais Fala que não pare o mundo, tá nada que fazer Se não me pego, se não morrer, não morrer Se não se desça assim, hoje é a razão de acreditar Como e você? Mas eu tô ainda a sua